O que você está pulando é camarãozinho, eu não estou. É camarão. Olha, andando na minha mão, olha. E aí? Olha, Nicol, olha. Andando na minha mão, camarão. Camarão, galera, viu? Camarão. Será que se jogar lá no tanque, doutor, esses bichos, será que vocês viram? O maior negócio é pesca eles, hein? Faz uma apresentação sua, Nicol. Você que é o... Aí, Fabinho, o que é vida, Fabinho? Hã? Que que é vida, meu querido? Encha a mão, olha. Camarão, olha. Camarãozinho, olha. Dia 23 de fevereiro de 2022, Nicol pescando... Camarão. Camarão na mão. Caraca, que lindo, velho. Pega mais um bocado aí, Nicol. A câmera estava dando uma ofuscada, hein? Olha aí. O trem é bacana demais, hein? Olha que lindo, velho. Que lindo, velho. Nosso velho fica recuperando, sobrevivendo. Que margem, não? Moço, o trem é bacana demais, hein? Olha o tom do arreio lá. Olha lá. Olha lá. Humano, hein? O povo tava falando, eu não tava acreditando, não, mano. Camarão de água doce. Camarão de água doce. Olha o tamanho desse aqui, ó. Olha o tamanhozão ali, ó. E o povo não, né? O povo vai falar o adesão, eu não acredito que tinha camarão, não, mano. Por isso é muito, hein? É fartura esse ano, hein? Esse ano é fartura, hein, velho. Olha como é que pega bonita ali aquela... Olha a paisagem lá no pôr do sol. Caraca, que lindo, velho. Olha o granão. Olha o granão. Se nós achar essas iscas... Se nós achar essas iscas, para nós pescar piau... Dá para pescar piau. Olha como é que fica cheinho, ó. Que lindo, velho. Olha aí, Niki, ó. Tem um grandão, ó. Aqui, mãe, tá. Aqui é tudo, ó. Olha. Aqui, velho. Tá preto, ó. Olha. Meu Deus, do lado dessa vai ficar ruim para pegar, né? Não, até que sai limpo. Sai limpo. Nossa, velho. Ó, olha o tamanho desse. Você falou pequeno. Não acreditei que tinha camarão aqui, não. E a merda ciruguinha, e a merda vidro do ciruguinha aqui. Hã? Tem um ciruguinha. Em 30 centímetros. Passou aqui e vazou. E vazou. E vazou. Hã? Tanta partilha que ele tá morrendo. Os caras tá... Ali tá morrendo peixe, viu? Ali é salvo ali no... Eu mandei um vídeo para o ganhador. Olha o São Paulo. Ele falou assim, Tomara que esses bensalhados aí, não tivesse pegando o bicho. Falei, ô. Daqui a pouco eu vou mandar um vídeo para esse lado. É foda, né, moço? É bicho de nada, moço. É bicho de nada, moço. Mas você tá pulando, é camarãozinho, gado. Não é o que eu estou mostrando. É camarão, moço. Ó, é andando na minha mão, ó. E aí? Hã? Você vem aqui na minha matinha. Olha, olha como ele tá ali. Olha pro homem, olha lá. Ele sai subindo. Olha aqui, ó. A corrente aí, hã? Mas que bom! Tudo isso aí, ó. 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 Moço, esses caras passam esses espadores. Um pé bom com ninho grande. Só com ninho pequeno. A imagem aqui de noite é bem melhor que de manhã. Raimão, a minha filha fala isso. Não, não. O que você passa? Não, não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Uhum! Não, não. Não, não! Não, não! É um camarão, pegou? Pega mais 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 Pega mais